30 segundos É isso, HC, dá um passo pra frente aí Chega pra frente aí Aí, é isso Solta o beat pra nós Demorou Demorou Ei Os cara falou que essa blusa é do atacadão Eu faço o freestyle, cê sabe a mente expansão Até porque, mano, esse cara é um cuzão Cê quer bater de frente, vai tomar logo o rodão Aê, vamos começando aqui nesse ataque Fazendo freestyle, até porque tem um bruxê Eu faço o freestyle aqui no RP Vou picotar seu corpo e mandar envelopes Aí, então, fake, vem geral Eu faço o freestyle sempre no instrumental Esse é o WM, aqui não se discute WMMC que fala de mim, toma aqui seu biscoito scoop Vem que vem Cê sabe né, trutas é levado aqui, aqui que já convém Fazendo um freestyle, cê tá chapado de toddy Aquele menor é o único sagaz que entendeu a referência do Freud Aê, vem que vem Geral daquele jeito Solta o vídeo Levanta a mão rapaziada, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Jogar energia Vou, 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 vou Eu tenho 5 estrelas no beat do GT Suavidade, morreu, vai matar Era isso, eu tenho sentido Aê, vem, vem, vem geral, vem Vem, vou, 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 vai tomar no cu, viado Suavidade, vou rimando aqui no bat, zoa minha peita da hora Tem que desenvolver um ataque Chego no sapatinho, falou de atacadista Mas eu já vou fazendo o verso tipo artista Atacadista tem a sonda, é fato E serve que nem Hakumi pra matar rato Então vai subir com ela no copo Infelizmente, mano, seu freestyle eu peguei e anoto Jogo fora, você falou até de Biscoito Scooby aqui Quando cê fez o free Biscoito Scooby, eu sou muito mais a Velma Mas esse mano rimam mal, deve tá chapuado de remédio igual o Nelma Lá do Madagascar Eu não consegui desenvolver pra responder Mas tá suave meu parceiro que aqui eu vou matar Vai matar ou vai morrer ou vai morrer ou vai matar É isso Ae, valeu pra quem gostou da rima do Sirius Valeu pra WM Sirius 1x0, WM terminou, WM recomeça, certo? Solta o beat pra nós Caralho, tô errando até grito hoje, pelo amor de Deus Ei, ae, ae É o único apresentador que não encaixa no instrumental É batalha da oi Batalha do terminal Único apresentador que não encaixa no instrumental É batalha da oi Batalha do terminal Vem, oh 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 É que nessa proposta, minha salvação é de vários amigos Então vou voltar fazendo o ataque, Scooby Doo Eu vou rimando, é mistério, só que você é o Sirius Eu te mato, Coringa, Waston, sério? Ó, vou seguir te fazendo, tô aqui já desenvolvendo Sinceramente, meu parceiro, uma grita, agora já vou tá te corroendo Ele falou até, desculpe, não se ilude Eu vou rimando, eu não sou Frozen, vou rimando É Yabba Gabadu, tô lisando o limpo Yabba Gabadub, ei, cê não pega meu parceiro Já chego lançando, hum, ah Acho que errei na resposta, mas eu recuperei aqui atacando Vamos ver o que vai falar, cê não entendeu? Eu vou rimando, é protesto, falei de Arson Sirius Depois que matado o Coringa, cê me vende o ingresso Monstro, monstro, de verdade Ei, ei, em geral assim, ó Se nos pôs a Arca do Lua, é porque ele é um animal Isso é batalha da onde? Batalha do Terminal É que o Chino é muito louco, ele cheira a pó de sangue O que vocês querem ver? Segue, 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 segue É que o Chino é muito louco, ele cheira a pó de sangue O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Ele falou, labadabadub, isso é do amor do Rick Mori Faço freestyle, você tá ligado que a minha rima é um código morse Tava rimando mal pra caralho, não se confunda Aê, Rick, começou a rimar bem, a semente fez efeito na sua bunda? Aê, só pra quem vai conhecer Fique nessa batida, parceirão, eu vou matar você Na levada, fazendo free, tá ligado? Nós te capa, se fosse o terceiro vai perder porque efeito acaba Você já tá fudido, faço freestyle e você tá ligado Parceiro, agora você tá corrompido Até porque, meu mano, eu já analiso Viu que a perder de 2x0 começou a puxar pro vitimismo Terceiro 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 É isso Você quer votação? É isso Valeu, meu palhaço, que gostou da rimar do WME Valeu, meu palhaço, filhos Terceiro round Cara ou coroa? Escolhe agora, que o querido, eu também par Aí você tá cheio da pôrra Cara ou coroa, caralho Coroa, pá Você é cara, o da lua Você é cara, cara Pode par WME começa, acerta, solta o beat pra nóis Levanta a mão, rapaziada Vão, 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 vem, vão, vão Não precisa se preocupar, o sabo vente socorrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não precisa se preocupar, o sabo vente socorrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu ganhei no ataque, merecia o prêmio busca O pipa tá no alto, o WM manda busca Não é semente na bunda Eu rima é coerente Sua boca fala bosta Se papar, sua bunda é semente Quer falar de pipa? Não se confusa Sua alma é intrusa Te atropelo, sou raiabusa Já era Porque ele é muito prepotente O papo é pipa Pra mim você não é concorrente Eu não sou seu concorrente Vou rimando aqui Sinceramente, boloteira Te embolo no free Eu não sou a raiabusa A rima é propensa Meu pipa tá erguido Você é uma raiabensa Fazendo um freestyle Olha que incrível Sua pipa lá em cima Tá mais alto que seu nível Aê Você é chacota Tentar amarrar seu nível Lá na rabiola Nossa, tá mais alto que meu nível Eu lanço na moral Como se essa rima falando do meu início Fosse uma rima Nossa, uau Tipo parça Até deu uma travada É isso mesmo Eu sujo falando do mal lavado Na improvisada Você tá travando Porque fazendo freestyle Te atropelo pra mim Ele quer falar de pipa Não aguenta com minhas linhas Já era Você é fraco Mano aqui na linha Estouro Meu verso no topo Sempre é bico de ouro Eu aguento com as suas linhas Sim, porque as minhas É mais pesada O papo é pipa Eu lanço aqui na improvisada Eu dei uma travada Mas isso nós relata É porque tá faltando Pensamento nessa lata Lógico que sua linha é pesada O seu animal Em vez de usar pó de vidro Pra fazer cortante Ele usou pó de sal Aí, pó de sal grosso ainda Noião Por isso você toma um pau Corta com o capifão Eu tô usando pó de sal Antes fosse Que seu pipa Ele já tá peito Pra cortar você Tá doce Eu vou rimando Você desacredita Eu vou fazendo Um verso que arrima a docinha Mano, cala a boca Você é cuzão Te mata, te corta Você é peixinha Eu no trocadilho Eu sou um tubarão Você nunca vai pegar Fazer um freestyle Porque ele já tá propenso Vou amarrar uma fitinha aqui Porque sua mente tá pensa Ei, isso rapense Aí Barulho para quem gostou Da rima do WM Barulho para Sirius Sirius passando Barulho para... Mas o Sirius passou E aí família Eu tô na organização agora Da Batalha da Leste Tá ligado Eu queria dar um salve Pra geral, mano Que... Não sei se vocês já foram Lá nas Batalhas da Zona Leste Mas eu quero convidar Antes de eu dar o salve Todo sábado às 4 horas Só encostar lá em Itaquera Que vai ter nós Vai estar pegando os nomes Certo, galera? E eu quero dar esse salve Aqui, ó A gente tá tirando uma renda Pra poder bancar o Pocket Show Que vai colar no próximo sábado aqui Que vai encostar o Nego Max Tá ligado? Os mano vai colar Tá com a estrutura da hora E eu tô vendendo os bottom, mano Esse é o bottom da Batalha da Leste 2 reais E esse é o bottom da Lote em Leste 2 reais Eu vou aqui assistir mais umas duas batalhas Depois eu tô tacando Porque eu moro longe Pacas Mas se alguém quiser qualquer fita Só dar um salve Tá ligado?